Se você é estudante de psicologia, se interessa por psicanálise e não leu ainda Cartas a um Jovem Terapeuta, o que você está fazendo da vida, gente? Oi, meu nome é Sisu Eito e hoje a gente vai conversar sobre Cartas a um Jovem Terapeuta de Contardo Caligares. Gente, por que eu demorei tanto a ler este livro pequenininho, mas fundamental para quem é estudante de psicologia, por quem se interessa por psicanálise? Vamos começar por quem é Contardo Caligares. Estou aqui com a minha colinha. Gente, esse cara nasceu em Milão e ele é doutor em semiologia. Ele estudou em Paris, mas ele acabou seguindo a carreira de psicanalista, escritor e dramaturgo porque ele começou a fazer análise lá em Paris e aí em 1975 ou 76, não me lembro direito porque eu não pus isso na minha cola, ele entrou para a escola freudiana lá em Paris mesmo e acabou seguindo essa carreira de psicanalista, acabou se encaminhando. É o que acontece com muita gente, começa a fazer análise e acaba se apaixonando e se dedicando a ser analista. E aí em meados de 80, ele veio para o Brasil para o lançamento do seu livro e de um dos seus livros porque hoje ele já tem vários livros e viajando pelo Brasil se apaixonou por esse país e decidiu ficar por aqui. Esse cara, eu acho que um dos méritos dele é que ele tem um olhar bastante plural a respeito das coisas do cotidiano e convenhamos, isso é bastante estranho para um psicanalista especialmente lacaniano porque se você conhece os psicanalistas lacanianos, eles têm uma linguagem um pouco difícil, um pouco asséptica e o Caligares não é nada disso, ele é muito fácil de ser compreendido, inclusive ele escreve hoje para a Folha de São Paulo sobre temas do cotidiano com esse olhar psicanalítico, então é um cara que consegue falar facilmente para muita gente e com esse olhar plural que particularmente a mim agrada muito, não é uma pessoa muito encaixotada e isso eu acho delicioso e especialmente para estudantes, eu acho que isso é muito importante. Bem, além de escrever para a Folha de São Paulo, que ele escreve eu acho que desde 99, ele também é roteirista daquela série Psi, eu não sei se vocês já tiveram acesso, mas eu amei, eu assisti as primeiras temporadas, eu não sei se ele só escreveu a primeira, mas eu me apaixonei que é também uma forma de dar acesso às pessoas que não têm ideia do que acontece dentro de um consultório psicanalítico ou psicoterapêutico, dar acesso às pessoas do que acontece lá dentro, quais são os problemas que as pessoas costumam levar e ter uma ideia para as pessoas comuns de que todo mundo é comum, de que todo mundo é complicado, todo mundo é comum e ninguém é comum, eu ou você. Eu vou passar para vocês o que eu achei mais interessante, qual é o conteúdo desse livro, que eu acho que eu acho que é o mais importante para quem tiver, de fato, interesse nessas informações aqui. São 16 capítulos, gente, e aí eu vou dar uma passadinha rápida a respeito do conteúdo, assim, em uma frase de cada um desses capítulos. Olha que coisa linda, gente, os passarinhos aqui na árvore aqui do lado. Ah, que fofo! Não tem, né? Eu sou uma privilegiada. Enfim, nesse livro aqui, o Caligares fala do início da sua carreira, fala das coisas pessoais, de si, das questões que ele viveu, em especial do início mesmo da sua vida profissional. E aí é bacana porque a gente tira mesmo os monstros do armário. A gente que tem tanto receio de iniciar na atividade profissional, a gente vê que um cara super reconhecido teve os mesmos medos ou medos semelhantes aos que a gente tem. E questões também, né, comuns, são as mesmas questões desde sempre. E eu vou falar para vocês aqui. O primeiro capítulo, ele fala da vocação, da vocação profissional. O que ele acredita que um psicanalista... Quando eu falar psicanalista, gente, vocês expandam esse conceito para psicólogo. É claro que ele fala aqui especialmente da abordagem da psicanálise, né? Quem segue essa abordagem. Mas você, como psicólogo, que vai seguir outra abordagem, acho que não deve deixar de ler esse livro, não. Acho que esse livro também te atende muito bem, apesar dele ser mais focado para a psicanálise. Então, retomando. O capítulo 1 se chama vocação profissional. Então, ele fala o que você precisa ter e precisa ser para ser um psicanalista ou psicólogo, né? E o que você não pode ter ou ser para ser um psicanalista ou psicólogo na opinião dele. Por exemplo, preconceitos, né? Então, assim, isso é muito importante, né? Na opinião dele. Mas o mais interessante é que ele não fica, assim, passando regras, né? Com aquele pedantismo, com aquele ar de superioridade. Isso que eu achei mais legal. Ele vai se colocando também nos contextos, entendeu? Ele vai expondo seus pontos de vista e as coisas que ele já viveu. Então, é uma forma de colocar as coisas muito humilde, sabe? Eu achei o livro bastante didático e humilde também. E isso é muito gostoso de ver. O capítulo 2 se chama quatro bilhetes. E nesse capítulo, ele fala de algumas questões que são meio mito, assim. Na verdade, não é mito a palavra que eu queria usar. São meio questões polêmicas, é essa a palavra, para a psicologia e a psicanálise. Por exemplo, a relação amorosa e paixão que pode vir a ocorrer entre analista e paciente. E fala de outras questões também. No capítulo 3, se chama há condições prévias. E aí ele fala do lugar do analista, né? Há condições prévias para o analista tornar-se um analista ou psicólogo? É muito interessante esse capítulo também. No capítulo 4, se chama quanto custa? Quanto custa para se tornar um psicólogo ou um psicanalista? E aí é bem interessante. Porque outra coisa também que ele faz aqui, né? Por que que se chama cartas a um jovem terapeuta? Porque ele escreve cartas para... Responde a cartas que recebeu de terapeutas ou analistas recém-formados ou em formação. Ou cartas de famílias de analistas. E aí ele responde a essas cartas. Depois ele faz uma elaboração em cada capítulo. E no final, alguns bilhetes menores complementares a essas ideias que ele trouxe no capítulo. Então, assim, um livro gostosinho, muito curtinho, rapidinho de ler. Assim, delicinha, né? A gente não... Isso aqui é leitura obrigatória para quem está iniciando um curso de psicologia. Então, quanto custa? Ela começa respondendo a uma demanda de uma mãe que questiona quanto que vai custar a formação de seu filho. E aí ele responde, né? Porque além... Aí eu já vou dar um spoilerzinho. É que além do próprio curso, né? Se por acaso não passar numa universidade federal, tem a formação particular, que vai ter que pagar as mensalidades, etc. Tem também, o que ele mais frisa aqui, é a própria análise que a pessoa vai ter que fazer ao longo de toda a sua vida. E que ele fez por toda a vida dele. E qual o custo que tem isso, né? E que é fundamental para a formação de um psicanalista. É você permanecer, você estar em análise e permanecer em análise. E isso é caríssimo. Bem, depois seguindo. O outro capítulo é o que diz a família. E aí ele fala também, né? Para a família, como é que é ter um psicólogo ou um analista, um psicanalista, né? Na família, e como é que é essa... Quando a gente se vê nesse lugar de estar estudando psicologia, como é que a gente começa a questionar também e rever a nossa família, a nossa vivência infantil. Então, ele fala um pouco disso. Depois, o outro capítulo é o primeiro paciente. E aí ele relata também a sua primeira experiência, né? O seu primeiro paciente desmistifica, como eu já falei antes, esse momento, né? Muito interessante ver que todo mundo vive os mesmos, as mesmas questões, os mesmos medos. O sétimo capítulo se chama Amores Terapêuticos. E ele fala um pouco aqui sobre o amor de transferência. Fala sobre a relação que pode ser uma mola de cura, né? Essa relação entre o terapeuta, o analista e o seu paciente, né? Essa relação que num dado momento da terapia, do atendimento, costuma ocorrer. Esse amor de transferência. Que são os amores terapêuticos. E a gente precisa estar sabendo reconhecer isso e preparado para identificar e, enfim, e manipular e trabalhar isso, né? Manejar isso. É a palavra correta. O oitavo capítulo é formação. E aí ele fala também da sua própria análise. No nono capítulo, as leituras. Não preciso nem falar da importância das leituras, né? Eu aqui, a maior defensora das leituras. Mas ele fala um pouco sobre isso também. E sem superdimensionar o papel da leitura, né? Como talvez eu fizesse aqui, né? Mas fala também da necessidade de ter um gosto pela leitura, né? Que o psicólogo é importante, que goste de ler. No décimo capítulo, curar ou não curar? E aí é uma questão, assim, que eu acho que entre os psicólogos de diferentes abordagens é uma questão muito também polêmica, né? Essa palavra, a cura. E aí eu acho que ele trata de uma maneira muito sem nóia. Que eu achei muito legal também, né? Por que a gente fica tão grilado com essa expressão cura? E eu acho que esse trechinho que eu vou ler pra vocês resume muito a maneira como Caligares leva esse livro. De uma maneira muito leve, entendeu? Muito suave. Ele diz assim Nosso ideal de normalidade é o estado em que o sujeito se permite realizar suas potencialidades, ou seja, o estado em que nada impede que alguém viva plenamente, o que lhe é possível nos limites impostos por sua história e sua constituição. Se a normalidade for assim definida, ela pode perfeitamente ser alvo de nossas curas. Portanto, gente, ele não fica exagerando nos conceitos de cura, enfim, é simples assim. Se o cara, o sujeito, nosso paciente, está realizando plenamente o que lhe é possível nos limites impostos pela sua história e sua constituição, ele está bem. Caso não esteja, ele está doente. E se ele está doente, a gente pode trabalhar em busca de uma cura. Então, é simples como ele trabalha, sem ficar muito exagerando em termos, em conceitos, entendeu? E eu acho que esse livro se presta a isso, a simplificar determinadas coisas e dar um pontapé inicial na reflexão de determinadas práticas. Não muito em questões teóricas, mas na prática do seu dia a dia, entendeu? De um novo terapeuta. No 12º capítulo, ele fala de algumas questões práticas super interessantes. Uma delas é a regra de ouro da psicanálise, que é a associação livre. A associação livre é o que a gente indica ao paciente que faça, que é falar livremente, sem censuras, sem ficar determinando se isso é pouco ou muito importante, ou se é tolo falar isso para o analista. Então, ele coloca que se a gente fica o tempo inteiro reprisando essa regra para o paciente, isso acaba tornando... Isso acaba virando uma censura adicional. Foi assim que eu interpretei. Enfim, outros pontos que ele acrescenta aqui é a questão do setting terapêutico, que é o espaço de atendimento, e aí ele fala um pouco aqui do divã, fala das entrevistas preliminares, fala de duração da sessão, fala de valor de terapia, fala da supervisão. Enfim, algumas questões que eu tenho dúvida, e eu acredito que se você é novo na profissão, você também deve ter esse tipo de questionamento. Até se você já é alguém que já está há algum tempo no mercado, pode ser que reler algumas coisinhas daqui, te faça reavaliar determinados conceitos e pontos. Talvez não essas questões práticas, mas algumas pontinhas que a gente precisa sempre rever na nossa vida, sabe? Algumas coisas mais ideológicas que a gente precisa sempre repensar, sabe? Um livrinho de cabeceira para você pegar uma vez por ano e dar uma passada de olho. Acho que esse aqui é o tipo. Um outro capítulo é Conflitos Inúteis. É o décimo terceiro capítulo. E aí ele fala aqui desse conflito que às vezes é imposto pelos próprios profissionais ou de fora para dentro também, ou de dentro para fora, de fora para dentro, que seria o conflito da psicologia com a farmacologia ou com as neurociências. Esse conflito não existe, gente. A gente trabalha de forma complementar. Cada um tem o seu espaço e cada ciência tem a sua função. O décimo quarto capítulo, a sexualidade para a psicanálise. E o décimo quinto, infância e atualidade, causas internas e causas externas. Essa eu achei muito interessante, porque são críticas frequentes feitas a Freud. Tanto a questão da sexualidade, por que a sexualidade foi tão explorada por Freud, bem como a questão da infância. Muita gente fala assim, gente, para Freud tudo é infância. E aí o Caligaris coloca nesses dois capítulos o seu ponto de vista em relação a essas duas questões. E eu achei bastante interessante como ele justifica e fundamenta essa maneira como Freud e a psicanálise construíram as suas teorias. Gostei muito. E o décimo sexto capítulo e último é o que mais? E aí ele encerra muito lindamente falando sobre o desejo do psicanalista e psicólogo. Gente, enfim, eu acho que eu dei uma pincelada geral sobre todo o conteúdo do livro. Assim, óbvio para despertar o interesse de vocês na leitura desse livro, que eu achei muito bacana. Acho que em outros momentos da minha vida vou recuperar esses ensinamentos aqui, que são muito simples, mas são interessantíssimos, fundamentais. Acho que a gente precisa sempre rever. Se você não leu ou não comprou esse livro, eu vou deixar o link aqui na descrição, você pode comprar. Através do meu link você vai ajudar o canal. Se você não é inscrito aqui no canal, você, por favor, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Comenta aqui porque isso ajuda na divulgação, manda para os amigos. Enfim, porque a gente está retomando a divulgação. Todo mês eu pretendo trazer um livro que tenha esse foco aí na psicologia. E é isso, gente. Muito obrigada pela companhia de vocês. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Um beijinho. Tchau, tchau. Eita, brasileira. Vamos começar de novo? Obrigada.